Boa tarde galera do canal, boa tarde galera do YouTube A gente está se organizando para a gente ir lá no supermercado agora Para a gente fazer um vídeo para vocês Para a gente mostrar para vocês o preço dos produtos aqui em Portugal E para a gente ter uma base de quanto a gente gasta por semana Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal Deixasse um joinha e comentasse lá no final do vídeo Entendendo que a gente vai lá e dá uma curtida Agora acompanhe esse vídeo até no final Para você ter uma noção de como é que é o supermercado De como é que é feita as compras aqui em Portugal Valeu! Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para mostrar um dia de compra no mercado E a gente vai estar mostrando alguns itens do nosso dia a dia Como a gente tem criança, a gente quer falar dos valores Que seria mais ou menos Essa daqui é uma das marcas mais conceituadas Que se chama Dodote Essa daqui está na promoção De 4 a 8 quilos 8,39 A gente sempre procura as promoções Para tentar economizar um pouquinho Essa outra versão aqui 18,45 Mas aí ela aumenta um pouquinho a quantidade de caldinhas Aqui tem 52 unidades E a gente costuma achar também aqui Essa daqui da Azuzinha Da Dodote Eu gosto muito O bebê está usando esse aqui Tamanho 3 já Que está um pouquinho maiorzinho 13,49 Hoje ela não está na promoção Mas eu costumo comprar por 9,99 Essa daqui que vem com 70 unidades Mas a gente também tem a marca do mercado Marca branca Marca do Confinite Já experimentei também É muito boa 6,49 Vem com 60 unidades Esse aqui é o tamanho 2 E tem o tamanho 3 também Então é isso assim A comparar com o preço de fraldinha no Brasil Fraldas descartáveis A gente gasta muito nesse primeiro ano de vida Os preços são bem mais acessíveis Lógico, não conversando a moeda É que a gente ganha em euro Então a gente tem consciência De que ganha-se em euro Olha gente Tem uma diversidade de pães aqui Pães de forma, né? Como a gente chama no Brasil Vocês podem observar aqui 1,95 Fica 1,39 Tem pão com sementes Esse aqui já é mais caro 2,19 Que é um pão mais específico Com cereais Tem esse pão aqui também Que é 1,49 E tem o pão que é Da marca branca Que é do continente Que é 1,19 E esse aqui é 1,9 E esse aqui é 1,9 Olha o pão de forma Tá bom Pão de queijo Pastel de nata Que é muito famoso 2,10 euros Bolo 3,50 esse bolo Tarte de limão Interessante Olha, bolo de chocolate Tarte de coco Tem uma variedade imensa Eles gostam muito de doces Muito, muito, muito Agora a gente vai falar do principal Que é o grosso Que é o nosso feijão com arroz Olha, aqui a gente tem uma diversidade muito grande de feijão A gente pode ver que aqui tem o feijão continente Que é o encarnado Que é 0,99 Nós temos o catarino Que é 0,99 E o feijão branco também Feijão branco 0,99 Tem aqui o feijão preto Para a gente fazer a nossa famosa feijoada 0,99 Também Por sinal A gente tem outros feijões também Aqui eles vendem feijão enlatado Tem esse aqui que já vem pré-cozido Já vem pronto É só colocar na panela e temperar Que é 1,89 Mas tem também Da marca do mercado Que é o que a gente sempre compra Que é óleo Feijão manteiga E esse feijão é gostoso 0,99 Não tem mão de obra nem mais de fazer É só colocar na panela e comer Né Tem esse feijão aqui também Que é o feijão frade Que é 0,65 Né gente Acho barato Acho legal Tem outra diversidade Tem esse aqui também Que é 0,65 Né E deixa eu falar Olha É 540 gramas Meio quilo É Mais de meio quilo Mais de meio quilo Aí a gente tem As seletas aqui Que é 1,49 Ervilho 1,59 E tem uma variedade de coisas aqui Né Tem milho Tem Tem ó Tem ó Pepino vinagre 2,93 Picos Gente quem gosta de fazer Macarronada de sardinha Ó Sardinha Aqui é Tem muita variedade 69 centímetros Uma sardinha Sardinha aqui De óleo vegetal De óleo vegetal Óleo vegetal picante Molho de tomate picante Tem diversas A variedade é muito grande Tem todos os preços Gente agora a gente vai falar sobre o arroz Ó Arroz continente agulha 99 centímetros Tem também Esse aqui também Que não é marca do continente É Cigar Lá Né O preço dele é 1,39 Mas tá com desconto Fica 1,19 E tem uma variedade muito grande de arroz também Gente Espaguete Pra mim espaguete Pra quem gosta de fazer massa Pra quem gosta de fazer macarronada É Que espaguete é 75 centímetros Muito barato Massa pra sopa É Tem esse aqui também ó Que é maior Que é um PEC poupança de 1 quilo Por 1,29 Tá baratão Gente Pra quem gosta de azeite É Azeite aqui tem uma variedade muito grande O azeite galo Que é o Azeite mais famoso Eu acho no Brasil Ó 4,49 Sai por 13,99 Esse aqui Tem o delicado Que tá mais caro Que é o 4,14 Tem Oliveira da Serra 3,99 Tem o menorzinho Com Meio litro 2,58 Tem uma variedade muito Tem uma variedade muito grande De azeite Olha Olha o continente Marca branca do mercado 2,69 Tá E tem esse maior aqui Que é 10,88 E 2,49 2,49 Olha Esse aqui tá mais barato Esse aqui tá 2,49 E esse é 3,59 3,59 Olha gente Agora Cebola Olha aí como é barato Olha aí 1,6 cêntimos Essa aqui é 1,5 kg E essa aqui é 1,5 kg Sai 1,59 Essa daqui O preço do alho O preço do alho 6,29 A gente pode ver A gente pode ver que tem todo tipo de salada Salada aromática 1,19 Salada iceberg 79,79 cêntimos É uma diversidade de coisa Gente olha aí a famosa Coca-Cola 2,15 2,15 E é 1,75 kg Quase 2,75 kg Quase 2 litros 99 cêntimos Olha essa aqui Bem medina Bem pequena 50 Tem essa aqui A maior que é 77 O Aqui um pack Com duas garrafas 4,30 Hum Tem a seção também de energéticos Monster 1,50 Red Bull 1,89 Olha A peça aqui É mais em conta Gente 1,19 Tem o suco Que chama aqui sumo 1,27 Laranja 1,9 Pêssego 1,9 Tem esse aqui Que é mais baratinho Também Que é a marca branca Que é a marca do mercado É 85 cêntimos São vídeos Bacalhau 10,19 Tem esse outro aqui Também Que é 9,59 Com 10% de desconto Na compra direta Ó Frango 13,38 Frango Feito de frango 4,43 Frango inteiro Gente Agora pra quem bebe Olha Cerveja de 1 litro 1,99 Euros A marca Sagres Né Tem a mini Que chama aqui 55 Tem a famosa Heineken É 86 cêntimos Olha aí Como é que tá a promoção Aí ó Aí tem outra Grande Diversidade De bebidas Né Ó Ó É 10,79 Um pack E tá com 35% de desconto Sagres Minha E Também tem a Superboc Que talvez seja Eu acho Uma das cervejas mais famosas Aqui de Portugal E o Português toma bastante Né Tem esse pack aqui De 9,90 Uma promoção boa Ó O latão De meio litro Da Sagres 85 cêntimos Olha gente Uma variedade Também de vinho 6,29 Esse vinho aqui Tem esse outro Aqui de 13,49 Olha mas são vinhos São vinhos muito bons Só vinho top Vinho 2,69 13,99 4,69 13,29 13,49 13,99 Mas tem muito 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 vinho mesmo Ó Muito Muito vinho Tem esse aqui Que é 13,49 13,99 Para quem gosta De gin 51 35 23 Olha aí Gente Uma variedade Uma variedade Muito grande De bebidas Estou vendo Destiladas Olha Malibu 15 euros Olha o nosso Velho Barreiro 10 euros Caro demais Nas Nossa 51 Está 11,49 Muito caro Também Fala galera Do canal Tudo bom Finalizando o vídeo Que foi feito Lá dentro do supermercado Agora a gente já está Em casa Então aqui as compras Está aqui as compras Que a gente fez Que a gente fez Lá no mercado Porém tem algumas Coisas que a gente Comprou Que a gente Não fez o vídeo Lá Mas aqui Eu estou com Uma notinha Lá do mercado Por exemplo A gente comprou Bacon A gente comprou Choriço Porque A gente tem o costume De fazer Quatro compras Por mês Uma a cada semana A gente não tem A cultura De fazer só Uma compra Por mês Porque fica Muito grande E dá Muito trabalho Também E como a gente Já tem algumas Coisas em casa A gente comprou Só o que estava Faltando Como a gente Já tem feijão A gente comprou O bacon Choriço Para temperar o feijão A gente comprou Um frango Bifanas Leite A gente comprou Também Barra de cereais Está vindo? Não sei Chocolate Barra de chocolate Aliás E a gente comprou Um Como é o nome disso? Cereais Cereais Água Óleo Sal Coentros Sardinha E Pimentão Pimentão Cebola Queijo Queijo A gente comprou Queijo também Sumo Sumo Leite Leite E duas cervejinhas Pão E também a gente comprou pão O valor dessas compras Foi cerca de 42 euros E 25 cêntimos Houve um desconto direto De 2,26 Porém A gente tem um cartão aqui O cartão Do mercado O cartão do continente Que foi onde a gente fez as compras E nesse cartão A gente teve um desconto De 5 euros Então gente O valor total Dessa compra Foi 37 euros E 25 cêntimos Entendeu? Foi uma compra Que eu não achei muito cara Não achei cara A compra E eu comprei tudo Que a gente estava precisando Olha Tem a barra de chocolate A paveriana Tem os cereais E outra coisa Que eu esqueci de dizer Que a gente comprou também Essa colherzinha Para o neném Entendendo? Que como ele já está Comendo Estava comendo papinha A gente comprou essa colherzinha Foi meio salgada Foi 4 euros Entendendo? Então Mas não é coisa Que a gente costuma Comprar sempre Então É isso aí gente A gente comprou água também Aqui A gente A gente não toma água Da torneira Porque a gente faz O leite do neném A gente faz as coisas do neném E ele precisa De água mineral Gente Ok? Tem Foi Essa garrafa Aqui Esse garrafão E mais de 2 garrafões Foram 3 garrafões Que a gente comprou De água mineral Gente É isso aí Eu queria que você Se inscrevesse lá no canal Desse o joinha E comentasse lá Qualquer dúvida A gente vai lá Tira A gente também A gente pode Responder as perguntas De vocês Ó Um forte abraço E um ótimo final de semana